A CIDADE NO BRASIL Aonde quer que eu olhe, nada afasta essa lembrança de você Tem vezes que eu canto pra ver se você volta É impossível, eu não consigo te esquecer Eu já fiz de tudo, já te pus pra fora E ainda te procuro, te procuro Toda hora, quanto mais escuro Mais claro na memória O nosso amor machuca Que eu quero tanto ir embora Mas eu te procuro Eu só sei te procurar Eu vejo seu nome nas coisas Eu sinto seu cheiro na rua Mas eu te procuro Eu só sei te procurar Me diz o que é que eu faço agora Eu já pedi pra você ir embora Mas eu não consigo arrancar você daqui É que eu não consigo arrancar você daqui Silêncio me conserta Distrai a minha dor Meu corpo pede Tanto pra te visitar Distância me dispersa Carrego meu amor O teu sumiço O teu sumiço Me dissolve devagar Eu já fiz de tudo Já te pus pra fora E ainda te procuro Eu te procuro Toda hora Quanto mais escuro Mais claro na memória O nosso amor machuca Que eu quero tanto ir embora Mas eu te procuro Eu só sei te procurar Eu vejo seu nome nas coisas Eu sinto seu cheiro na rua Mas eu te procuro Eu só sei te procurar Me diz o que é que eu faço agora Eu já pedi pra você ir embora Mas eu não consigo arrancar você daqui É que 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 eu não consigo arrancar você daqui